Oi, eu sou o Fê, que bom a gente tem aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aí dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo muito, muito diferente, que vai ser eu jogando aqui um Skywars no Lotus, só que no controle, mano, olha isso, o que que eu tô fazendo da minha vida, eu não sei, cara, eu não faço ideia, mas enfim, eu tô aqui pra trazer pra vocês esse vídeo e eu acho que vai ficar muito maneiro, porque eu acho que eu nunca vi ninguém trazendo vídeo jogando Minecraft com controle no PC, tá ligado? E por que que é tão estranho pra mim? Bom, galera, eu tô usando o controle de PC e ele veio muito, muito, muito desconfigurado, então eu já me acostumei um pouco, mais ou menos, né, porque eu tive que configurar o controle, então abriu no mundo single player e tal e fui configurando. Eu já tenho mais ou menos os botões, eu já sei mais ou menos o que que faz cada coisa, então pra mim não vai ficar tão, tão difícil assim. É, a única coisa é que eu não deixei nenhuma aqui do, do, do controle pra abrir o inventário, porque eu acho que eu vou precisar de auxílio do teclado e outra parada também, né, como vocês podem ver, eu tô sprintando sem segurar nada, porque eu tô com o Badger Sprint aqui no meu teclado, né, é, tá na tecla G aqui, então toda vez que eu aperto G, o meu boneco corre automático. Então eu vou deixar aqui com o Badger Sprint automático mesmo, porque eu acho que é mais fácil, beleza, galera? E então vamos lá, galera, é, e outra parada aqui antes também, é, de continuar, é que o especial de 200k vai sair, beleza, mas ele só vai sair sábado, beleza, galera? Então, sábado aí vai tá saindo o nosso vídeo de setup de 200k, né, não esse sábado, o próximo, beleza, galera? Então é isso aí, agora bora pras partidas, vamos ver como é que vai ser jogar no controle, e eu não joguei nenhuma ainda no controle, eu só configurei o controle, tá configuradinho do jeito que eu gosto, sensibilidade um pouco, bem baixo, assim, do jeito que eu curto, né, e é isso aí, é, vou mostrar as configurações pra vocês dentro do jogo, então vamos lá. Beleza, galera, ó, vou ativar aqui o Sprint e vamos lá, ó, vou mostrar aqui pra vocês os primeiros controles, pra vocês irem se acostumando já junto comigo, ó, aqui o L1 e o L2, é, esses botões aqui, são os botões que é pra trocar ali na hotbar, beleza? Então a gente já, já tem aqui, esse, esse, esse botão aqui de trás, o L2, não, calma, é o R2, ele tá pro, pra ser o Shift, né, então aqui a gente fica de Shift e tal, o X tá pra bater, o bolinha tá pra defender e colocar bloco, o triângulo tá pra pular, e esse daqui eu acho que não faz nada, eu, eu não sei, mas enfim, deixa eu apertar aqui de novo o Sprint, beleza, eu acho muito difícil, mano, pera aí, aqui, beleza, vamos já pegar todos os itens, ah, nice, posso voltar aqui no quadrado, beleza, aperta a bolinha aqui que ele coloca automaticamente, né, ah, vamos abrir aqui, meu Deus do céu, calma, aqui, boa, boa, galera, ó, tô indo bem, balde de água, ovo, carne e aperta quadrado, boa, ah, nossa, véi, nossa, véi, isso daqui vai dar uma treta, calma aí, 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 que eu vou jogar bolinha de neve lá, bolinha de neve não, ovo, meu Deus do céu, eu errei tudo, eu errei tudo, mano, calma, aperta Shift aqui, beleza, aperta a bolinha, boa, galera, boa, eu tô falando bolinha, triângulo e tal, porque todo mundo, eu acho que conhece os controles do Play, né, mano, mas eu tô usando um controle de teclado, quer dizer, um controle de PC, meu Deus, calma aí, calma aí, eu vou ter que ir nesse cara, mas eu não sei se vou conseguir matar ele, vai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cheguei, 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 e aí, cara, e aí, cara, não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá, meu Deus, eu voltei, eu voltei, não, não dá, nossa, tem que ser muito rápido, véi, ai, ai, não tem como, galera, beleza, já tô aqui em outra partida e vamos lá então, né, vamos ver se agora a gente consegue, só vou esperar aqui encher, né, e beleza, e como vocês podem ver, né, galera, o Lotus voltou, eu já fiz um vídeo aí falando que o Lotus voltou e tal, inclusive eu acho que deve ter saído hoje, né, e é isso aí, então, galera, entra aí, como vocês puderam ver no vídeo de hoje também, que eu mostrei que o Lotus voltou, os minigames ainda só tem o Skywars aberto, né, e a gente vai abrir o Factions, os restos dos minigames tá tudo passando por um processo de reforma aí, né, galera, pra ficar melhor pra vocês, muita gente tá achando que a gente abandonou os outros modos de jogo, mas não, é totalmente o contrário, a gente, tipo, literalmente, é, falou no vídeo, né, que a gente tá fazendo isso justamente pra melhorar, mano, então não tem como a gente ter abandonado um negócio que a gente quer melhorar, né, não faz sentido, beleza, não tô conseguindo colocar, beleza, consegui, consegui, nice, deixa eu vir aqui agora, ah, ah, beleza, pega aqui, tá, tem Speed, Speed, nossa, tem arco, mano, eu vou tentar, eu vou tentar matar alguém num arco, véi, peraí, 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 beleza, tô com o arco aqui, como é que faz pra usar o arco? Ahn, pera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, calma, 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 ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, meu Deus do céu, não deu, não deu, eu vou tacar lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, ai, 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 eu tô tentando tacar, ah, eu não tô conseguindo, véi, tá muito longe, mano, é muito difícil, eu não sei nem o que eu tô fazendo, véi, peraí, vou tentar ir pro meio, beleza, beleza, será que eu vou fazer uma ponte sem Shift aqui? Uma ponte sem R2, que mudou o controle, né, mas beleza, vamos tentar ir pro meio, tá, 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 vai, 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 mano, é muito, muito difícil, eu não sei o que eu tô fazendo, véi, peraí, peraí, mano, pra quem, pra quem tá acostumado a jogar, tipo, em controle e tal, isso deve ser a coisa mais fácil do mundo, mas, mano, é igual, tipo, jogar em celular, tá ligado? Eu acho difícil quando eu não conheço o jogo que eu vou jogar no celular, mas é fácil se eu já conheço, entendeu? Peraí, eu vou ter que mexer aqui no meu inventário, galera, porque como eu falei, eu tô sem, eu tô sem o, 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 o meu fome gerado botão pra entrar no, no menu, né, no, caraca, no inventário, mas beleza, 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 vou tentar ir pra lá, né? Ó, olha essa ponte, olha essa ponte, moleque, olha essa ponte, olha a destreza dessa ponte, segura nóis, Meu Deus do céu, calma, calma, eu não posso cair, véi, eu não posso cair, meu Deus, tá, beleza, beleza, meu Deus, passou uma flechada milhão em mim Não, 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 o que eu fiz? Meu Deus do céu, o que que eu fiz, velho? Ai, mano, o que que eu tô fazendo? Isso é muito difícil, véi, eu tô muito perdido, calma aí Galera, é o seguinte, eu vou tentar usar uma estratégia diferente, que é, tipo, ficar na minha ilha, pra ver se eu consigo, porque, mano, não tem como, eu sair da minha ilha, eu faço cagada, entendeu? Tipo, eu não vou pros outros caras, até agora, acho que ninguém nem me deu um hit, véi, eu só caí sozinho, véi, só, mas beleza Na verdade, eu fui um PVPzinho, né, mas beleza Bora colocar aqui já o sprint, e vamos que vamos, né, galera, vamos ver se a gente consegue jogar E, mano, se vocês quiserem, eu posso tentar trazer outros minigames aí, é... com o mouse, com o teclado Caraca, eu tô muito bugado Com o controle, galera, eu tô muito bugado, porque eu não, eu não tô sabendo o que eu tô fazendo Tipo, eu tô fazendo aqui as paradas, mas eu não consigo me concentrar em colocar os itens, pegar os itens e ao mesmo tempo conversar com vocês Desculpa, gente, mas beleza, ó, já tá aqui tudo certinho, beleza Ó, vamos colocar aqui o shift, né O cara já foi pro meio e já voltou do meio, véi Enquanto isso, eu tava pegando meus itens Ah, véi, muito injusto, muito injusto jogar no controle Demora muito pra fazer nada Beleza, 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 beleza Pera, meu mouse deve tá na tela? Pronto Tirei, meu Deus, agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou, agora ferrou, agora ferrou Agora ferrou, agora ferrou Ferrou nada, ferrou nada, meu irmão Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, não, 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 quase morri, quase morri Calma Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Não, 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 não Ah, eu morri, véi, não Eu consegui fugir um pouco, pelo menos, véi Ah, foi emocionante, foi emocionante Gostei, gostei, GG, cara Mano, é muito, muito complicado, galera Se vocês tiverem aí um controle, mano, façam isso, véi É muito, 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 muito difícil, véi Porque, tipo assim, você não tá acostumado, tá ligado? E outra, a parada é que, tipo assim É muito, muito ruim, tipo, pra você mexer aqui a visão e tal Porque aqui eu tô caminhando e no outro eu tô mexendo a visão Então tá tudo muito louco, peraí Vamos pegar aqui nossos itens Dessa vez eu vou tentar, vou tentar Meu Deus, calma, calma Aqui, ó, bolinha, 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 bolinha Boa, vou pegar mais itens aqui, ó, beleza Meu, vara de pesca, agora sim, mano Agora sim, galera Agora sim eu vou conseguir ganhar Peraí, 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 peraí Calma lá, calma lá, deixa eu ativar aqui o sprint Calma aí, vou pular aqui, ó Boa, galera Calma, calma, ninguém nasceu no meu lado? Ah, já nasceram, obviamente já nasceram E já pegaram tudo, né Tá, eu não vou, eu não vou ir pro meio Eu não vou ir pro meio Eu me recuso a ir pro meio Ou eu vou? Eu não sei, eu não sei Deixa eu só arrumar meu inventário aqui, né, galera Pra deixar de um jeito que eu consiga Ter visão de tudo que eu tô fazendo, né Tá, vamos comer aqui Beleza, deixa eu só deixar o mouse aqui embaixo Boa Agora sim, vocês não tão vendo meu mouse E vocês tão vendo a tela certinha Tá, calma aí, cara Tipo assim, o que eu tenho que fazer, tá ligado? Pra conseguir ganhar Eu tenho que tentar Achar um jeito de matar o cara Só, só tipo, fazendo assim, ó O cara caiu e morreu, tá ligado? Mas isso vai ser muito complicado, velho Porque os caras, eles jogam bem Ó, o cara caiu já Outro malucão ali vai morrer também Boa Boa, o malucão ali foi esperto Ih, caraca, só tem aí ele Só tem aí esse cara Mano, não vem pra cá, cara Tipo assim, não tem porquê Ah, mano Ah, mano Eu tô triste já Já tô triste Porque eu sei que eu vou perder Já tô triste Porque eu sei que eu vou perder Meu Deus Não Meu Deus do céu Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Não, não, não Não Eu não consigo, velho Desculpa Não dá, velho Não tem como, mano Beleza, galera Então eu vou aqui pra última tentativa, velho De conseguir ganhar E vamos lá, né Vamos ver aí se vai dar certo Não sei o que, tal E vamos lá, então Deixa eu pegar aqui Nossas armaduras, né Beleza Calma Volta aqui Beleza Deixa eu pôr tudo aqui Nice Vamos ver se a gente consegue Mais uns itens Tá, eu consegui bastante Bagulho pra arremessar Vai, caraca Pega o bagulho Meu Deus do céu Isso é muito complicado, velho Uma hora tá com a sensibilidade alta Uma hora tá com a sensibilidade baixa Eu não entendo isso daqui Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar esse maluco se mexer E aí eu vou tacar Olha lá, olha lá, olha lá Calma, calma, calma Ah, mano Errei tudo, velho Não Meu Deus É muito difícil Sai Desgraça Calma O cara tá ali no meio, velho O cara tá ali no meio Ele vai vir pra mim, velho O cara vai vir pra mim, velho O cara tá louco pra morrer, velho Não é possível Ele vai pegar mais material Porque ele tá sem madeira pra vir até mim Vem, amigão Vem Cai aí Meu Meu amigão Quase que se deu mal, né Valeu, amigão Matei um Matei um Boa, galera Boa, galera Ó, já peguei uma kill, velho Pelo amor de Deus Já vale o like, velho Peguei uma kill no controle, velho Eu não sei nem como é que Como é que eu consegui essa façanha, velho Eu tô no controle, gente Por favor, deixa o like aí Porque, meu Deus do céu Isso foi muito difícil, velho É a última partida que eu vou Ai Não, 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 não Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Jui, jui Jui Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê o cara? O cara tá ali embaixo, velho Tem eu e ele só? Não, tem ele e mais um Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou pedir time pra esse cara Ele não vai me deixar time Calma aí Beleza, 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 beleza Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Nossa, eu caí Nossa, eu caí Eu sou muito burro Não, não Não Mas, enfim, galera Eu consegui matar o cara Já é o suficiente pra mim Enfim Espero que vocês tenham gostado aí, né Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo Se você quiser que eu traga outra vez esse desafio, velho Eu posso tentar de novo Porque eu não consegui ganhar nenhuma partida Mas eu já consegui matar um cara, né Então a gente vai evoluindo aí com o tempo Talvez eu ganhe algum dia uma partida no controle Mas, enfim Se vocês querem que eu traga de novo aí Deixa seu like E comenta a hashtag Controle2 E beleza, então, galera É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E... Tchau